e aí pessoal ligado aqui no canal do duplês João Pedro aqui com vocês e hoje galera estou com mais um vídeo tutorial para vocês e esse tutorial é bem rápido galera bem rápido mas bem usual vocês vão usar bastante e vai ter um bom retorno para vocês bom é o seguinte vamos direto ao assunto é para você emular como se dizer assim né o seu joystick no seu computador você vai jogar alguns jogos que não dá para jogar é só conectando ele no seu computador como por exemplo o Guitar Hero vamos dar um exemplo assim do Guitar Hero 3 o Guitar Hero anos 80 e etc bom é esse programinha aqui que está deixando o link na descrição do vídeo vocês baixam ele e agora eu vou abrir ele aqui para mostrar o jeito que está ele está desse jeito aqui está o Windows Movie Maker aberto ali atrás que eu estava renderizando o vídeo acabei de editar no no Sony Vegas e no After Effects e agora eu estou renderizando ele ali para ficar no tamanho menor para poder upar para vocês para não demorar muito porque eu não tenho uma conexão muito boa então aí vocês percebem ali ó eu vou apertar o Y apertei o Y o B o A o X então ó onde eu giro o analógico ó o que ele faz o que ele faz né então aí vocês percebem é vocês editam assim de acordo com a sua preferência mas eu recomendo a vocês é deixar do jeito que tá assim esses botões aí vocês cliquem aqui em load e save eu não vou salvar porque eu não quero alterar nada aqui no meu feito isso galera vocês copiem esses três arquivos aqui eu não vou copiar porque eu já já deixei né já meu já tá pronto vamos vir aqui eu aí você acha a pasta do seu jogo galera bom opa tem coisa aqui que não pode mostrar é vocês vêm na pasta do seu jogo vou dar um exemplo aqui do guitar hero 3 ignorem aquela foto ali aí você vem aqui ó abrir o local do arquivo e aqui você e você escola vocês podem ver que já tá colado aqui ó os três é os três arquivos e eu vou demonstrar para vocês aqui no jogo agora que o controle está funcionando corretamente e é o seguinte galera ele funciona na na maioria dos jogos na maioria dos jogos que eu tenho ele funcionou ele funcionou em todos é eu não fiz o teste ainda no gta 4 mas se der certo eu já vou fazer um vídeo também do gta 4 e de como colocar é esse programa esse ala eu já estou apertando pelo pelo controle já eu vou colocar o vídeo sobre o gta 4 né eu falando como colocar o controle né então galera que eu usarei no expert vocês podem perceber foi trabalhoso pra caramba eu tenho um teclado galera só de guitar hero eu jogo guitar hero no teclado e joga no controle também e agora vou mostrar pra vocês aqui é que está funcionando direita é direitamente eu ia falar que está funcionando perfeitamente o o game e o controle prova é certo né olha aqui ó eu estou apertando vocês podem perceber né o jogo tá lagando pra caramba porque eu esqueci de fechar os outros programas e o movie maker ainda tá fazendo a a minha como é que fala renderizando o vídeo então tem pc que aguente né por mais que meu pc seja bom ele jamais vai aguentar fazer isso aqui então é isso galera espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou clique no botão de gostei aqui embaixo adiciona esse vídeo aos favoritos se inscreva no canal se você ainda não for inscrito ajude a gente aí na divulgação compartilha com seus amigos compartilha no facebook tem um amigo seu a você acha que ele tem bastantes jogos ele tem um o controle não consegue jogar vai lá manda para ele recomendo nosso vídeo é isso aí galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo é deixa os comentários aí é opiniões é crítica sugestão é isso então galera muito obrigado por você ser essa pessoa maravilhosa que você é até o próximo vídeo aqui com hidro place joão pedro que estava gravando é isso aí galera falou